Então, isso é um tipo de coisa, não é nem crime, parte criminal, mas isso é um tipo de coisa que você, entendeu? Pô, outro, o cara usou uma droga aí que o pessoal tá usando, eu esqueci, cara. É tipo o saio de banho, que o pessoal fica que nem um zumbi. Ah, eu tô ligado. O cara chegou, o cara comeu o amigo dele, pô. É, eu tô ligado, nessa porra. O nego canibaliza, o nego fica maluco, fica gemendo, todo torto. E comeu no amigo dele. E eu vi essa porra, bicho. Entendeu? Caralho. Isso acontece direto. Acontece direto. Atlanta lá, o que o pessoal usa essa droga, faz várias outras merdas. Caralho. Mata a pessoa. E esse lance do aeroporto é real mesmo, o tráfico de pessoas? Real, pô, real, cara, real. E navio também, entendeu? Pô, criança some direto lá, cara. É. Bota remédio pra pessoa dormir, às vezes bota em container e manda. Some com a criança. Já era. Mas é muita. Que loucura, irmão. Qual o país que recebe essas crianças? Não tenho ideia. África, Europa. Ah, Europa. Entendeu? Oriente Médio também. Que loucura. Nunca mais vê, cara. Entendeu? Pra milhões de coisas. Escravo sexual. Escravo sexual. Órgão. Meu Deus. É. Adoção também. Adoção. Adoção forçada, né? Forçada. Caralho. Surreal. Escravo. Escravo também. Escravo pra trabalho. Pra trabalho. Caralho. Entendeu? Parece filme, mas acontece. Em Atlanta. Em Atlanta. Eu tô ligado. Eu vi uma... Entendeu? Eu vi alguma coisa sobre o aeroporto de Atlanta no YouTube que eu falei, ah, deve ser sensacionalismo. Mas depois o artilheiro falou que não, que é real. Não, é real, é real, é real, é real. Esses policiais devem ter uma carga emocional em cima deles também. Pô, você tá louco. Absurda. Ah, outra coisa que diminuiu lá no departamento, o número de suicídio de policial. Ah, entendi. O jiu-jitsu ajudou. É mesmo. Né? Liberando ali endorfina, liberando... Sim. Você fica mais empático, né? Fica mais empático. Você solta seus demônios no tatame. Você entendeu? Eu vou matar o jiu-jitsu no final, aperto a mão dele. Entendeu? É, meu irmão. Pô, e outro lance também que foi muito forte, que a gente parou, a gente não continuou não, treinando os agentes penitenciários de lá. Isso, brother. Esses são os que mais precisam. E são os que menos têm treinamento pra isso. Porque a porrada lá come todo dia. Toda hora. Toda hora. Toda hora. E é aquilo. Às vezes é o cara de dois, três metros laçando na mão, e você tem um metro e meio e tá no teu período, tu vai ter que ir lá. Vai ter que parar. Entendeu? Às vezes você vai ter que levar o cara na corte. Você sabe que o cara é murder, o cara é assassino, e você vai ter que levar ele. É. Entendeu? E tá no teu shift, você que vai ter que levar ele lá na corte. Você que vai ter que... Entendeu? E às vezes é o tipo de adrenalina que os presos gostam de passar. Sim. Porque já sabe que ele tá fudido. Tem nada a perder? Entendeu? Aí ele tá ali levando, ele vê uma mulher e um carinha meio gordinho e tal. Pô, vamos se divertir. Cara... Aí mesmo, comendo, vai sair na porrada. Só pra se divertir. É uma adrenalina dele. Que loucura, irmão. Direto. Entendeu? E por que parou com essa galera? Cara, o xerife lá não... Porra. Não comprou a parada. É, porque... E tem um problema também, eles são muito fora de shape, cara. Os agentes beneficiários. Tá bom. Porque é uma vida muito complicada. Porque o que acontece, Alexandre? Você trabalha, tem período que é 12 por 12. Né? Então você... E tem período que é 24 por 48, ou alguma coisa nesse sentido. Você tá preso, cara. Você tá preso igual os presos. Igual os presos. Entendeu? Então, eu vi essa adrenalina. Eu e o artilheiro, a gente entrou dentro da penitenciária, a gente viu. Entendeu? Nessa, por exemplo, é por andar, né? A criminalidade vai aumentando ali. Primeiro nível. Tem o setor dos psicopatas ali. Caraca, Alexandre, é surreal a parada. É uma carga pesadíssima. Imagina. A gente falando aqui, a carga já é pesada? Primeiro andar, era preso com deficiência mental. Horrível, cara. Horrível. Agora, você imagina ali. Sim. Eu morava só aqui de Botafogo. Então, o Pinel, ali do lado, a gente brincava muito ali na associação que fica atrás do Pinel. Sim. Então, porra, eu via muito, né? Sim. O pátio ali, eles, a janela, os quartos onde ele fica, entendeu? E aquilo lá, presente diariamente. Só que os de lá cometeram crime. Crimes. Entendeu? Tinha um lá, cara. O cara mostrou. O cara devia ter... Os caras assuntos grandes, né? Duas merdas pra cima. O cara forte, grande, louco que só... Entendeu? O cheiro de merda. Que ele pegava a merda, cagava e jogava na parede e tal. E mijava ali. E se cagava, e pegava a merda, passava nele mesmo. E batia, gritava, batia. Aí deu pra entender. Aí o cara explicando pra gente. É, esses são os mais complicados. Que às vezes a gente tem que levar ele pra corte, né? E aí? Como é que ele leva? Tu vai ter que ir lá e levar o cara. Entendeu? Olha a carga emocional que o cara tem de... O cara vai pra casa dormir sabendo que no dia seguinte ele tem isso pra fazer. É a mesma coisa. Entendeu? Tem essa pica. E os caras lá são criativos, cara. É cada coisa que tu escuta, meu irmão. Brother, de... Às vezes, por exemplo, tem um carcereiro, o cara não... Sei lá, a galera não tá meio... Pô, vamos mamar pra ele aí e tal. Aí simula uma briga dentro. O carcereiro vai intervir, né? Aí já bota óleo de bebê no chão pro cara escorregar. Entendeu? Os caras já estão sabendo. Entendeu? E não pode arma, né? Dentro do presídio, os agentes penitenciários tem que ser só o batam... Esses caras são os que mais precisavam de jiu-jitsu, de wrestling. E são os caras que menos treinam, são os caras mais obesos. Entendeu? Pra gente dar aula pra eles foi muito difícil, porque 80% não tinha uma condição física muito boa e começou a ajudar na parte física. Primeiro a gente tem que começar a parte física, treinamento de coordenação motora. Coisa de bebê. E era muito complicado, porque... Era difícil você botar o programa, porque você lidava com pessoas desse nível... Não, potenel tem, cara, o joelho, meu irmão. É mesmo? Não aguenta? Alexandre, tinha um... Eu e o Rodrigo, a gente até... Pô, Deus que me perdoe, cara. O cara não conseguia ficar em pé. Mas como assim? Sentado, né? De obesidade. Sim. Por exemplo, levantada técnica, ele não conseguia fazer levantada técnica. Pra ele levantar, ele tinha que botar as duas mãos no chão, se expor... Meu Deus. Virar de quatro, levantar um joelho e depois levantar outro, ele não conseguia. Esse cara não pode trabalhar nisso. Mas não tem outra alternativa. Entendeu? É uma oportunidade dele trabalhar e fazer dinheiro. Sim. Entendeu? Não, eu digo o seguinte, ele está em perigo constante. Constante. Indefeso nesse nível. Constante. E isso é homem e mulher. Entendeu? Sim. E era difícil fazer o programa, porque, por outro lado, você pegava um cara, um cara Marine, que acabou de vir da guerra, desempregado, o Enigo oferece esse trabalho, o cara está lá, pô, saradão, porra, treinando. Entendeu? E aí era complicado. Mas tem mulher carcereira em presídio masculino? Não. Separado. Ah, separado. Mas a sargenta lá, ela ficava nos dois. Entendi. Tem umas mulheres que ficam nos dois. Acho que é uma patente maior lá. E tinha Marine, que vinha da guerra? Vinha da guerra, vinha lá do Afeganistão e tal. Não tinha mais serviço pra ele lá, acabou. Acabou o serviço, os caras vêm para a rua e acabou. Aí vira polícia, uns ficam em depressão, uns conseguem levar uma vida legal. Trauma pós-guerra. Trauma pós-guerra. Entendeu? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL